Cala a boca mano, seu homem chega na rua assim, da rodo no moleque, cê dando baixadinha com a teta Oba, caiação Cadê a humildade Humildade é o caralho, porque cê é pequeno Bicho Mano, olha ele ali Olha ele, a ilha tá pitada Ô, eu comprei um kit bugado Toma uma nuca Esse da pedra ele é bugado, cê gasta dinheiro a todo, não vem nada nele E eu que tenho um lights que eu vou pegando tudo aqui Cê tem o que velho? Tenho tudo Tenho tudo Seu Daltônico Cê sabe que seu Daltônico? Caí, cê falou pra ele Cê falou que seu Daltônico aí Eu não Eu não quem sabe Cê falou Seu perturbado do caralho Caí, 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 caí Calma Night, 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 Night Olha Ô, Night, que zerável Cacito Cacito Morre, desgraça Cacete Cacito 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 Ih, já era, cês tão ferrado na minha mão Certeza, João? Viu 20 maçãs do capiroto, você acha que ganha? Quantas maçãs do capiroto? Duas Ah, seu Daltônico, que isso? Que que foi que cê falou, João? Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava, eu ainda nem quis riscar esse canto Ah, kit torre aí, hein, maldito Ah, o Night pegou o kit torre, véi Como assim kit torre? Vem um milhão de bloquinho pra ele poder colocar Já, jogou um bilhão de ovo, vai pegar em mim os ovos Ah, não, vou morrer pros meus ovos, cara Quase que eu morro pro meu ovos, véi Meu ovos, rapaz Ô, Cleide, cê que sai quebra-boca aí? Ah Nem consigo É porque cê é lindo, hein Ah, véi, vira o HG aqui agora? Eu vou te estompar, véi Ah, vira o HG, né, seu lixo Cê sabia do... do... da areia? Cê sabia do bug da areia? Não, eu morri Tocou pra mim buguei, chutei errado, acertou logo na cabeça, não, meu irmão Que cara é tardado, véi Sou sua mãe Cê tá com a is... Peguei da sua mãe Ei, mãe é pai, mãe é pai, pode falar da mãe não Acho que pode, mãe, mãe, mãe E a tua que falta um dente Eu acho que falta logo sim Puta que pariu o cara queimando a própria mãe, véi Lógico que falta, falta logo... Ah, véi, é aquele cara daqui, esse torre lá, véi Duvido de cê acertar Duvida? Duvida, pô Você sabe que cê vai vir na minha torre Tô tentando fazer uma casinha aqui Tu é visgo, mano Vou te matar, tudo bem? Eu sou visgo? Eu sou visgo? É Eita! Ai, caralho! Ei, desgraça Tem um nega ali, eu tinha esquecido já desse abreto Tô pegando fogo, cara Meu Deus, tô pegando fogo Foda-se, a ponte é minha ou é sua Já, xingou a mãe, ó A xingou a mãe é parha Você pulou a ponte, não mãe Eu vou roubar todas as espadas de diamante Seu lixo, eu pego Eu vou ganhar Ah, Jão, eu não gosto de escaivar por causa que derruba, Jão O único problema Que lixo, ainda deixou a espada pra mim Só pra saber se cê tá gravando? Tô Seu demônio Espenha Ai, cara, eu não acredito pra rever de novo, hein Foda-se, cara Ai, mano, fiz a casinha da hora Cala boca, seu gay 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 Eu vou te matar Ganhei Pega, porra Seu gay Seu gay